Olá gente, tudo bem com vocês? Mais uma edição do nosso programa está começando aqui no canal 14 na TV Stop. Nós vamos começar o programa com uma entrevista super especial com o doutor Ednei, lá da clínica Planeta Bicho. Tudo bom Ednei? Tudo bem Tiago? Tudo bem também. Ednei, nesse período que nós estamos aqui, muita gente tem ido para a praia e levando o seu animalzinho junto. E às vezes as pessoas não sabem que a areia pode causar alergia, a água do mar, o sol. E isso é uma coisa que é muito preocupante também, porque o animalzinho vai sofrer também, né? Isso Tiago, porque às vezes assim, o animal está acostumado a passar o ano inteiro dentro do apartamento. De repente ele é levado à praia. A maioria do pessoal, antes de levar para a praia, tosa o bichinho porque ele vai passar calor, tá? Verdade, né? Daí a pele dele fica mais exposta ainda. Mais exposta ao sol, não tomou sol naquela intensidade o ano inteiro, né? Então o pelo é uma proteção do corpo, uma proteção isolante térmico. Então o pessoal às vezes rasta o bichinho e leva para a praia. Daí tem areia, tem a água do mar que é salgada e daí geralmente já começa a irritar. E dá tipo frieira, assim, dá bastante fungo entre os dedos, pode pegar algumas alergias. E lembrando também que tem um probleminha que é mais comum no litoral, tá? Que pega inclusive na areia, né? Da praia, que é a dirofilariose. É um vermezinho que se instala no coração. Sério? Sério, é. E assim, às vezes, assim, são tantos vermes dentro do coração que matam o animal. Gente, olha só. Então a gente recomenda, antes de você ir para a praia, ver se o vermífago está em dia. Mesmo se estiver em dia, o vermífago é um vermífago especial. Especial para isso. Para isso. Ele tem um componente, um princípio ativo a mais que os outros não têm para atingir esse verme. Então quem vai para a praia, por exemplo, ficar um período maior, é interessante dar esse vermífago antes de viajar. Antes de viajar. Olha que legal. Ou logo que voltar. Uma coisa que até que você falou agora do pelo, já já a gente vai voltar nessa questão das alergias. O pelo, o cachorro sente muito calor mesmo agora no verão? É importante tosar ou não? O que a gente deve fazer? Então, assim, Thiago, calor ele sente, igual a gente estivesse com uma roupa saindo no sol, a gente sente calor. O pelo é um isolante térmico, né? Então, assim, quanto mais você tirar, você tosar, mais exposto ele vai ficar ao calor. Claro, assim, a gente fala assim, cachorro que é de apartamento não sai tomar muito sol, se quer raspar, pode raspar. Não está saindo... Não vai fazer a diferença para ele. É, agora um cachorro que passeia muito, anda muito na rua, aí a gente já não raspa tanto embaixo das patinhas, deixa um pouco de pelo, porque tudo é proteção. Se você tira todos os pelos, vai estar exposta a pele, vai estar em contato com o chão, com sujeira, com tudo que ele pisar, vai irritar. Vai irritar. É, então a gente pede assim, ah, está achando que está passando muito calor? Tira metade do pelo. Deixa mais curto. Mais curtinho, isso. Ou raspa bem a barriguinha e quando ele deita ele se refresca mais. E o interessante é que a gente está falando agora desses animais que tem o pelo mais longo, lhasa, chitos e assim por diante. Mas tem os cachorrinhos que tem o pelo curtinho mesmo, né, que são, o pincher, por exemplo, é bem pequeno e bem curtinho, né. Esse já é naturalmente protegido, né. Esse sim, a pele deles geralmente já é mais escura, né, e o pelo é bem denso, então ele protege também, porque é um pelinho bem denso. Tanto que o cachorro de pelo curto, ele perde mais pelo que o de pelo longo, porque ele tem mais pelo. Que interessante. Voltando a falar um pouquinho das alergias, como nós começamos, Ednei, depois que um cachorro, por exemplo, tem uma dermatite ou uma alergia causada pela água, pelo excesso de água, é difícil fazer a cura disso ou não? Ou depende de cada problema, né? É, então, assim, porque a alergia é muito ampla. Hoje a gente tem alergia de tudo. Alimentar, de ácaro doméstico, tem cachorro que tem alergia de pólen, de grama. Então, assim, se é um animal que foi pra praia, por exemplo, lá deu alergia, ou da areia, alguma coisa, ele retorna, aquela alergia já foi desencadeada. Então, a gente trata, cura, beleza. Ele não vai ser exposto de novo, ele veio embora, então não vai ter problema. Não vai ter problema, é verdade. Agora, tem cachorro que tem alergia à poeira doméstica. Sério? O que tem isso? Tem, tem. Foi feito, inclusive, na minha pós-graduação em Curitiba em dermatologia. Você fez em dermatologia, né? Isso. O nosso professor, ele fez um estudo só disso. E, assim, a incidência é muito alta. Então, assim, como que você não vai expor o animal à poeira doméstica, à ácaro doméstico, né? Então, é difícil. Então, assim, é um cachorro que vai ter que ficar tomando remédio sempre, sempre que ele estiver em crises alérgicas. Porque você não consegue excluir ele totalmente do alérgico. Sim, então ele vai ter que tomar medicamento sempre pra isso. Sempre. E tem cachorros que têm alergia a mais de um tipo de coisa. Tem cachorros que têm alergia alimentar, tem cachorro que têm alergia à poeira, tem alergia à pulga. Então, assim, vários fatores causam alergia. Que a gente chama de cachorro atópico. O cachorro atópico é que ele tem alergia a várias coisas. Então, é um cachorro que sempre vai tomar remédio. Não tem cura. A gente minimiza a alergia. Sim. Olha só, vocês devem estar observando que aqui no colo do Ednei está uma cachorrinha. A coisa mais fofa é estar dormindo aqui, né, Ednei? Está, está dormindo. Que raça que é esse cachorrinho? Essa é uma Spitz alemã ou Lulu da Pomerânia. Lulu da Pomerânia. Não cresce muito mais que isso, né? Pouca coisa. Olha só, gente. É um cachorro miniatura, com um pelinho bem exuberante. A proprietária é a Rejane, né? A Rejane. Essa daqui é a Kimi. Olha só, gente. É um bichinho tão bonitinho, né, Ednei? Às vezes as pessoas se perguntam, que bichinho que eu vou ter, então, dentro do apartamento? Essa é uma ótima opção também, né? Sim. A gente fala que agora é a raça do momento, né? Já teve o Poodle, teve o Lhasa, teve o Shih Tzu, o Yorkshire e o Spitz. Descobriram. Porque ele é pequenininho, ele tem bastante pelo, mas é um bichinho bonitinho. Não perde muito pelo e não tem muito cheiro. Ele, dentro de casa, com a família, super tranquilo, né? Super tranquilo, bem elétrico, assim, bem brincalhão. É um bichinho ótimo. Nossa, olha só. E pequenininho, né? Não incomoda, você sai, dá pra levar pra qualquer lugar. Uhum. Olha só. Muito bacana. E também, né, Ednei, tem aquelas pessoas que gostam de um cachorro maior. Por exemplo, o Labrador, por exemplo, o Golden Retriever, que são cachorros lindos, por sinal. Também dá pra ter em apartamento? Tá, Tiago, mas aí, assim, é um cachorro grande que necessita de exercícios. Ah, entendi. Então, a pessoa tem que estar ciente que ela vai ter que ter uma rotina diferente. Que ela vai ter que sair caminhar com ele. Ela vai ter que sair, no mínimo, três vezes por dia. Sério? Olha só. Porque, se não, o cachorro fica preso no apartamento, fica estressado, daí ele vai ter que achar alguma coisa pra fazer. Aí vai roer sapato, vai roer imóveis, né? E vai ficar muito imperativo. E isso, quem vai sentir, vai ser o proprietário, né, disso tudo. O proprietário. E o cachorro vai ficar um desvio, às vezes, dá até desvio de comportamento, né? A gente vê muito o Golden aí com ansiedade, ansioso, que tem que tomar remédio. Porque vive muito preso. Gente, olha só, um papo bem interessante, light agora pra vocês, principalmente pra quem tá viajando. Viajando. Então, o interessante é, se você tem alguma dúvida, procura um veterinário, né? Isso. Sempre que for viajar, tiver dúvida, procura uma clínica pra gente tirar todas essas dúvidas. Tem desde atestado de vacina, vacinação, tem que tá tudo em dia. Atestado pra viagem. Pra viagem, né? Pra viagem, a contenção do animal dentro do carro, que não pode ir solto. E agora tem várias leis, né? É verdade. E multas, né? Pra isso. Claro, tem que ter o lugarzinho adequado pro bichinho viajar. A gente sempre fala do cachorro porque as pessoas têm muito mais cachorro do que gato, né, Ednei? Aham. É. Então, mas mesmo assim, pra viajar, você tem que ter o espaço adequado, tem que tá lá o cinto de segurança certinho, pro seu animalzinho bem protegido e você também, com certeza, né? Isso, também. Né? Muito bem. Eu recomendo a Planeta Bicho, tá? A gente falou, procura uma clínica veterinária e a Planeta Bicho está apta a atender o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu animalzinho, com todo carinho, com todo cuidado especial. Vamos lembrar o endereço de telefone, Ednei? Isso. Fica na Vicente Machado, 1294-3225-8117. Plantão, 24 horas. 24 horas, long day, até às 10 da noite, né? Muito bem. E o site é www.planetabicho.com. Ednei, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Thiago.